O programa, de forma bem simplificada, ele garante, já a partir deste dia 20, que ninguém ganha menos de 600 reais, menos de 600 reais. Essa é a base. Mas também ela faz justiça social ao levar em conta o tamanho das famílias e nas famílias as suas particularidades. O repasse de 150 reais por criança até 6 anos. E aqui para que a gente, quando completar 7 anos, não ter já uma interrupção, tem também um complemento de mais 50 reais até os 18 anos, nessa fase decisiva em todas as áreas, mas de modo especial voltada para a educação. E ainda a gestante, que também tem esse mesmo complemento de 50 reais. Aqui a gente volta com o formato de ter uma renda por pessoa que leva em conta, por isso, o tamanho da família. Ninguém recebe menos de 600, mas a gente trabalha um programa que, por exemplo, nós tínhamos gente ganhando 600 numa família unipessoal e outra ganhando 30 reais. Então, havia uma distância gigante. Agora, quem vai receber o per capita, a renda por pessoa menor, 142 reais e ninguém menos de 600 reais. Pela regra brasileira, a gente faz dois cortes. O primeiro, meio salário mínimo para estar no cadastro único. E 218 reais, aqueles que estão no que a gente chama de pobreza extrema, para garantir as condições de participação no programa Bolsa Família. A família que recebia 600, tem três filhos menor de 6 anos, vai acrescentar mais 150 cada um, então, vai para 1.050 reais a renda dessa família. O per capita da criança vai para 292, na verdade, por esse regramento.